Arc Runner é um frenético jogo de ação lançado em abril de 2023. O título traz uma heróica jornada de superação por uma distópica metrópole futurista. Em sua trama o metavírus infectou a inteligência artificial de uma estação espacial chamada The Arc. Nesse cenário o jogador assume o papel de um humano clonado e aprimorado tendo a missão de salvar essa estação da destruição. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de terceira pessoa no qual você deverá avançar por quatro zonas principais compostas por sete níveis gerados aleatoriamente, isso combatendo entidades robóticas através do uso de poderosas armas futuristas aliadas à sua movimentação estratégica. Entre outras importantes atividades estão conquistar e gerenciar um conjunto de habilidades especiais, encontrar por valiosas caixas de suprimentos além de melhorar suas armas e equipamentos a fim de superar desafios e oponentes mais complexos. Deixando destacado que você poderá vivenciar essa aventura sozinho ou junto até dois amigos via modo multiplayer cooperativo online. Arc Runner está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri